Oi, minhas belas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje eu trago pra vocês acabados aí dos últimos meses, tá? E eu espero muito que vocês gostem. Tem aqui misturado bastante produtos de cabelo, mas tem de maquiagem aqui também, produtos de pele, tá bom? Então bora lá, né? Bom, como sempre, vou começar aqui com os xampus, tá? O xampu que acabou aqui, gente, foi esse meu xampu aqui da Nina Secrets, que é a água micelar mais hialurônico, que é pureza e hidratação. É a nova versão da Nina, só que assim, eu só tenho um xampu aqui porque foi meu esposo que comprou e ele pegou dois xampus errados, assim. Ele pegou dois xampus, em vez de ser um xampu e um condicionador, ele pegou dois xampus. Então acabou o primeiro, o outro a gente tá usando ainda, tá? E acabou que eu não testei dessa linha aqui dela nova, a versão do condicionador. Mas lembrando, mas deixando aqui claro pra vocês que eu tô simplesmente apaixonada por essa linha aqui também, tá? Eu amo demais. E já tem a resenha do novo dela, que é de vitamina C, sabe? Bem legal aí, já tem no canal, tá? Eu gostei bastante, mas eu quero comprar depois ainda certinho, a duplinha, sabe? Condicionador e xampu. Aí pra usar com xampu, esse daqui, a gente acabou comprando esse daqui da Seda. Esse aqui é o condicionador. Ele é tratamento condicionador liso perfeito, lisas fortes e cheios de vida. Secagem rápida. Juntas arrasamos. Gente, sério, eu amei esse condicionador aqui. Nossa, parece uma máscara. Ele deixa, assim, um efeito muito legal no cabelo. E eu confesso que eu também já quero testar a dupla certinha dos dois, o xampu e o condicionador, porque eu gostei muito dele. Mas, assim, eu não vou entrar em detalhes, porque eu quero, né, testar os dois certinho no cabelo, tá? Da mesma linha. Não gosto de usar separado assim, não, mas tive que usar, né, durante um tempinho. Então, aí também, sobre a Seda, acabou também essa linha aqui, ó. Ah, ele aqui, gente, ó. Colágeno e mais vitamina C, que também é da Nina Secrets. Essa aqui é a versão nova dela, tá? Já tem a resenha aí no canal pra vocês. Eu tô apaixonada por essa linha aqui. Ela é regeneração e luminosidade, tá? Tratamento condicionador e tem o xampu. Sério, eu tô amando, amando demais, assim, demais mesmo. Não sei qual dos dois aqui que virou meu preferido, mas eu amei esse daqui também, sem falar do cheirinho, que é muito gostoso. E, assim, compraria demais, assim. Também aí de xampu e condicionador, só que essa daqui é da Scala. Acabou o Jamborandi, gente. Jamborandi e Camélia do Campo. Esse aqui é o condicionador e o xampu. É pra cabelos fortes, surpreendentes, é... Pra cabelos fracos, tá? Força é surpreendente pra cabelos fracos. O condicionador é liberado, tá? O xampu não é, não. E vocês sabem que a Scala adora, né? Que eu amo a Scala, que a Scala arrasa demais. Porque é 100% vegano e zero de origem animal. Então, ó, super indico pra vocês também. Ah, e detalhe. Essa linha aqui diz que ajuda a deixar o cabelo mais leve, com brilho, balanço, leveza. Ajuda também na circulação e diz que ajudou no crescimento do cabelo ou na queda. Confesso que na queda não vi, mas crescimento até que eu vi, assim. Mas eu gostei bastante, tá? Bom, sobre cabelo também, acabou aqui, ó. Esse kitzinho aqui que eu ganhei da loja aqui, sempre bela aqui de Lafayette. Que é esse kit aqui maravilhoso, da Haskell. Que é o Encorpa Cabelo, tá? Que já tem resenha aí pra vocês, né? Que eu testei eles em primeira mão com vocês. Aí ele tem a máscara, tá? Do Encorpa Cabelo. O shampoo, o condicionador e o finalizador. Que ele também tem a proteção técnica. Eu ganhei, sim, que é a amostra grátis. Que é bem pequenininho, ó. Coisa mais fofa. Mais linda da vida. Ó. E eu amei demais, mas eu amei tanto. De um resultado tão maravilhoso no meu cabelo com esse produto. Que eu corri e comprei já o kit completo todinho, inteiro. Sabe? O tamanho original. Porque, gente, eu tô apaixonada. Sério. Super indico pra vocês. E confere a resenha também. Bom, de cabelo acabou, gente. Agora a gente vai pra parte de make, de produtos de pele. De maquiagem acabou só aqui o meu lip balm. Tá? Que é um hidratante aqui. Eu acho que esse produtinho aqui é da... Eu acho que é da... Não tá falando aqui, gente. Mas eu acho que é da Luzia. Ah, eu não... Eu acho que é da Luizão, se eu não me engano. Esse aqui é de uvinha. E ele era grandão, sabe? O tamanho dessa bolinha aqui, ó. Eu usei bastante. Ainda tem o restinho do restinho aqui, ó. Mas... Ele já venceu também. Então, assim, eu já usei já. Ele acabou de vencer em julho. Olha só. Então, assim, deu pra eu usar ele perfeitinho, tá? Bom, de produtos de pele, acabou aqui o meu sabonete da Dermashen, que é o sabonete pós-make, tá? Que ele é remoção de maquiagem 3 em 1. É de óleo free. Eu amo esse sabonete aqui. Ele é muito bom. E super indico pra vocês. Foi bem baratinho, tá? De pele também acabou aqui dois cremes pra mim, tá? Acabou esse aqui, ó. Da Avon. Que é do dia. Esse aqui, deixa eu ver. Não, esse aqui é a Clara Noite, tá? Ele é creleador, produto tipo de pele. Então, eu acabei dando o do dia pra minha mãe e fiquei com o da noite. Usei ele todinho, gente. Ele acabou, literalmente. Não tem mais nada aqui nele. E já tem resenha dessa dupla aqui do dia e da noite aqui no canal também, tá? É um produto que talvez, acho que eu compraria de novo. Agora que eu soube usar mais e não me deu tanta espinha. Porém, é... Talvez não. Enfim, é um produto legal. Achei interessante. É, e acabou também o meu creme aqui da Nivea, tá? É desse latinha azul. Eu tava doida pra testar essa latinha azul aqui da Nivea. Então, eu acabei comprando pra me testar. Usei no começo das olheiras. Mas, assim, achei ele um hidratante bem forte. Na pele, pra aplicar no rosto todo. Não é legal, porque vai deixar essa pele oleosa. E agora, no frio, né? Que o resting tinha. Eu usei muito ele aqui no meu calcanhar, gente. Nas rachaduras, sabe? Pra deixar a pele bem hidratada do pé. E eu simplesmente amei. Então, meu, ó. Já acabou, literalmente, tudo. Rapei tudo, 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 tudo. Não compraria de novo, porque achei caro. Acho que eu paguei aqui nessa lata aqui de 56 gramas. Uns 20 reais. E também, porque vocês sabem que eu tô tentando evitar de usar produtos que testem animais. E a Nivea, infelizmente, testa. Então, eu usei mesmo só pra me testar. Porque todo mundo fala dessa latinha azul, né? E no dia, eu pedi o marido pra comprar a latinha menor. Mas ele não achou. Então, só tinha a grande mesmo. Então, assim, é um produto que eu não compraria de novo. Por conta do preço. E por conta dos animaizinhos aí, tá? Bom, e pra finalizar aqui, tem dois produtos aqui, tipo, de higiene, tá? De make. Acabou esse meu lenço umedecido aqui da Pitocucho. Que eu tiro maquiagem com lenço umedecido de bebê. Isso aqui é toalhinhas umedecidas, tá? Eu gostei bastante. Essa aqui vem em 60 unidades. E eu gostei bastante dessa daqui, gente. Deixa eu ver se ela tem alguma coisa. Essa aqui é extrato de capim-limão, tá? Tirou a maquiagem super bem. Mas também dá pra você usar nos seus babies aí também. Que eu cheguei a usar na Sofie e gostei bastante. E nas mãos aqui, acabou meu creme para as mãos da Avon. Esse aqui é de flor de cerejeira, tá? Tem 50 gramas, ó. Tem um cheirinho muito gostoso. Tem um perfume, assim, maravilhoso. E eu amei, tá? Amei muito mesmo esse cheirinho aqui. Esse creme aqui. Eu não comprei esse daqui. Nossa, não tem nada. Eu já usei rest mesmo. Eu não cheguei a comprar. Eu ganhei. Então, assim, sim, se eu ganhasse de novo, usaria. E, sim, se eu achasse uma revista mais fácil pra comprar, compraria de novo, sim. Só que eu sei que tem outras cremezinhas no mercado, hein? Mais em conta e mais fácil de acesso pra você comprar, tá bom? Bom, e foi esses os meus acabados. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora a Tata vai ficando por aqui. Um mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!